Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui me explicar, né? Falo tanto de persona, de dor, vocês devem estar falando assim Ah, a menina ficou louca! Persona, tá falando, hablando espanhol? Não, nada disso, gente! Eu vim aqui explicar um termo que a gente usa muito no design thinking que é essa criação da persona. Sempre foi muito usado em marketing pra eles projetarem produtos, serviços, né? Com a cara desse cliente. E agora a gente emprestou essas metodologias, técnicas, o design thinking pra dentro de RH Então, muitas vezes, em muitos vídeos, vocês me escutam falar da persona que é essa simbologia, né? Do cliente, do público-alvo, dos nossos produtos e serviços. Muito bem, mas eu trouxe aqui um pouco de conceito pra me apoiar pra gente discutir, refletir o que é persona, qual é o valor dela como criar um mapa de empatia, que é o principal pra que a gente faça o projeto. Uma coisa super importante, né? Se a gente fosse pensar assim, nós fomos RH e trabalhamos aí, muitas vezes, desenvolvendo ou projetando soluções pra líderes, pra colaboradores, muitas vezes pro ecossistema, pra parceiros e tudo mais. Mas se a gente pensar, às vezes a gente tem assim na nossa empresa que sejam 10 pessoas, às vezes você tem 10 mil, às vezes você tem 100 mil pessoas. Então, não dá pra gente imaginar cada um ali na pessoa física, real, o que ela faz e tudo mais. A gente cria esse personagem, essa persona, que simboliza o que mais tem em comum esse nosso público-alvo. Então, cada persona representa uma porção significativa de pessoas no mundo real e permite que os designers possam focar em uma quantidade gerenciável diferenciável e memorizável de usuários, em vez de focar em milhares de usuários. É bem isso, é a representação de um grupo. Muitas vezes, em RH, a gente precisa desenhar mais de uma persona. E a gente pode fazer isso, por exemplo, por algum agrupamento de nível hierárquico. Ah, então eu cria a persona dos executivos, da média gerência, dos colaboradores. Ou, eu também já falei algumas vezes em outros vídeos e conteúdos, você pode criar a persona por comunidade. Dependendo do tipo de projeto que você fizer, essa comunidade pode representar mais do que necessariamente um nível hierárquico. Vou dar exemplos. Se a gente está falando, por exemplo, desenhando, projetando, prototipando, uma nova solução, um novo processo de gestão de desempenho, pode ser que seja bem possível que você crie personas por nível hierárquico. Então, como que vai ser o modelo da liderança, do estagiário, se houver, da pessoa que está na base. Às vezes, você tem em uma empresa um pouco mais operacional, sei lá, você tem um cargo de orista ou motorista que tem uma jornada diferente. Você pode ter uma série de questões, né? Então, você pode criar personas por nível profissional. Você também pode criar personas por comunidade, que é o que eu falei. Então, digamos que você esteja revendo ou desenhando uma parte da jornada do colaborador. Pode ser que faça mais sentido você criar a persona da comunidade, LGBTI, a comunidade de mães, a comunidade de primeira liderança, porque essas personas, esses grupos, têm mais em comum, seja desejos, características, demandas, dores, do que nível hierárquico, por exemplo. Então, até para a criação dessa persona, você vai ter que ter um olhar mais estratégico. O que faz mais sentido? Ao invés de falar, não, persona, eu tenho que ter uma só que represente todos os colaboradores. Dependendo do caso, vai ser pouco. Ah, eu vou ter 50? Talvez seja muito para o seu projeto. Então, essa análise crítica de qual é a melhor solução e como você vai representar, é um primeiro passo super importante. Por que a gente usa a persona? Para entender com profundidade comportamentos, atitudes, motivações e dores do seu usuário, do seu cliente. A gente, lembra, a gente fala muito aqui, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pensar para quem a gente está prototipando, desenhando, projetando isso. Então, por isso que a gente representa na persona. Qual são as dores dessa persona? Que problema real que ela tem e que a sua solução vai resolver? Porque se a sua solução não resolve nenhuma dor real de ninguém, ela é completamente inútil. Ela pode ser linda, ela pode ser legal de fazer, ela pode dar prêmio em revista, ela pode um monte de coisa. Mas se a sua persona, se os seus colaboradores não têm aquela dor, aquela demanda, não adianta copiar do benchmarking que você fez. Então, você tem que ter a persona da sua empresa, tá? Para gerar valor ao seu usuário, porque quanto mais profundo for o seu processo de investigação para conhecer essa persona, mais valor vai ter para quem vai usar a sua solução depois. Você sabe o que ela pensa, o que ela sente, o que ela gosta, o que ela não gosta, quais são as preocupações. Você sabe uma série de informações que a gente vai chegar lá. E para ter mais assertividade no processo de inovação. Então, muitas vezes a gente usa a metodologia, o design thinking, a criação dessa persona para criar algo novo, que já tem alguma chance de risco. Mas, se eu mapeei minha persona, se eu conheço as demandas, necessidades e dores dela, a minha chance de inovar com sucesso, ela aumenta significativamente. Então, tem aqui algumas frases também de designers, de consultores renomados, que falam sobre persona. Então, o que é persona? A persona no design é um arquétipo de um usuário fictício, criado por pesquisadores, pesquisadores, com base nos dados levantados durante a pesquisa. Essa parte é fundamental. O que significa isso daqui? Significa que você não vai criar um personagem de GB. Ah, então tá bom. Então, deixa eu criar aqui a imagem de um colaborador. O nome dele é João, ele tem 37 anos, ele gosta de andar de skate. Não, você vai fazer um processo de pesquisa e a caricaturização da sua persona vai ser um output, uma conclusão em relação a tudo aquilo que é comum às pessoas entrevistadas. Então, uma definição de persona, ela começa na pesquisa de campo. Você vai entrevistar, vai conversar, vai observar que tipo de emoções estão envolvidas naquelas pessoas aí sim, né, que você tá entrevistando, que tipo de objetivos elas têm, que que elas estão satisfeitas na empresa com a RH, o que que elas gostariam de ver ainda, de novas práticas, ferramentas, que tipo de experiência fora do trabalho elas geralmente usam, consomem, frequentam. Então, elas vão em teatros, vão em bares, vão em restaurantes, vão em shoppings. Porque daí você começa a pensar assim, nossa, olha a diferença, né. Se você tiver uma persona, né, então um público-alvo, que quando ele sai, por exemplo, quem conhece São Paulo, ele frequenta, sei lá, ele vai nas baladas na Rua Augusta. Ele tem um tipo de experiência que ele traz na vida pessoal e que provavelmente ele vai procurar questões similares no trabalho do que uma pessoa que num sábado à noite sai pra jantar no restaurante dentro do shopping Iguatemi, em São Paulo. Entende que o tipo de experiência, as expectativas dessas pessoas são diferentes? Por mais que às vezes elas convivam e coexistam dentro de uma organização? Então, a gente vai pesquisar sobre hobbies, sobre interesses, o que que essas pessoas leem, o que que elas assistem, como elas se informam, como elas gostam de aprender, o que que é importante no trabalho pra elas, o que que elas entendem como carreira, uma série de questões. A pesquisa de campo é uma pesquisa profunda, que você vai olho no olho e aí você vai começando a conhecer seu público-alvo pra criação dessa persona. Uma vez definida essa persona, você vai dar um nome pra ela, você vai dizer quantos anos ela tem, o que que ela gosta de fazer e vai trazendo características ali, no nosso caso, do trabalho também. Porque depois a gente vai prototipar, vai projetar soluções de RH pra essa persona. E aí, com o tempo, você vai ficar amigo dessa persona. Então, ela vai ter um nome, digamos que seja Marcos. Poxa, minha persona é o Marcos, ele tem 34 anos, aos finais de semana ele gosta de sair com cachorro, ele é solteiro, ele tem uma ambição comedida, então ele gosta de trabalhar e ter crescimento, mas ele prefere e preza muito pela qualidade de vida, pelo equilíbrio dele. Com o tempo, você vai ficando íntimo, ou íntima do Marcos. E aí, fica cada vez mais fácil você atender as necessidades deles, tá? Personas bem construídas são frutos de uma extensa pesquisa e não contém presunções enviesadas. Então, não fica assim, ah, seria legal se eu colocasse aqui na persona que ela gosta de ir pra tal lugar. Não é legal, não é isso que a gente faz. A gente coloca coisas que, de fato, representam um grupo de pessoas, tá? O Alan Cooper disse a seguinte frase, o que realmente precisamos fazer é sair de nossos escritórios, escutar de verdade os usuários e tentar entendê-los, mas, sobretudo, entender o que os motiva. Então, veja, todo mundo fala aqui do gasta-sola de sapato, tem que ir lá, tem que conhecer, tem que sair do conforto. E não partir do princípio assim, não, Laura, mas eu trabalho aqui há 10 anos, sei tudo desse pessoal, sei bem como funcionam as coisas aqui, sei bem o que as pessoas pensam, sabe? Então, guarda os seus preconceitos, guarda aquilo que você acha que você sabe, as suas hipóteses, as suas teorias, e vai lá perguntar. Pode ser que você confirme, pode ser que você não confirme. Então, vai bem mente aberta, sem julgamento. Isso é fundamental pra que você possa ouvir de verdade. Então, muito bem, uma vez definidas essas características, toda essa demografia, um pouco de comportamento da persona, a gente vai criar um mapa de empatia. É isso aí. A gente fala muito aqui de empatia, que é essa capacidade psicológica de se colocar no lugar do outro. E eu falo o tempo todo, já falei aqui nesse vídeo, que a gente está aqui pra resolver um problema real de alguém, dessa persona. Então, a gente precisa saber que problema é esse. E quando ela se depara com essas questões que a gente está oferecendo como a solução de RH, o que ela pensa? Então, geralmente, o que a gente faz? A gente coloca essa persona, né? A gente cria um mapa de empatia, tem aqui uma representação gráfica, e a gente vai investigar algumas questões. A primeira é, o que essa pessoa pensa e sente? Então, com base nas suas entrevistas, o que ela manifestou ali pra você? O que ela pensa sobre determinados assuntos? O que ela pensa sobre a sua empresa? O que ela pensa sobre a liderança da sua empresa? O que ela pensa sobre o ambiente organizacional? Como ela se sente? Então, no seu processo de entrevista, você já vai aqui, ó, mapeando esse tipo de coisa, que é o que você vai ter que fazer depois. Poxa, as pessoas que eu entrevistei estavam super ansiosas, estavam eufóricas, super animadas pra entregar resultado, estavam com medos, amedrontadas, com medo de perder o emprego. Então, essas emoções são muito importantes, e você vai colocar no mapa de empatia. O que ela vê? E aí, vê visualmente. Ela pode ver. Poxa, ela vê que aqui as pessoas têm um discurso, mas fazem outra coisa na prática. Ela vê pessoas sendo promovidas que, no entendimento dela, não mereciam ser promovidas. Ela vê a empresa passando por dificuldades financeiras, e que as pessoas continuam ali tratando e gastando dinheiro como se não houvesse amanhã. Então, que tipo de elementos estão ali, de fato, no ambiente que ela convive, no campo de visão dela. O que ela ouve? O que ela escuta? Quais são as conversas que essa pessoa está envolvida? Tem conversa de café? O que está ouvindo lá? Ela está ouvindo, nossa, a empresa vai crescer, vai ter oportunidade pra todo mundo. Ou ela está ouvindo que a empresa quer fazer várias aquisições, e que vai chegar gente nova, vai chegar gente diferente. O que ela ouve? Então, você vai colocar nesse mapa de empatia. O que ela fala e faz? Então, aqui eu gosto muito de trabalhar com a questão de como ela resolve os problemas dela. Tá, a gente viu lá, ela mapeou o que ela pensa, o que ela vê, o que ela ouve, mas e o que ela põe pra fora? O que ela fala? O que ela faz? Como ela resolve os problemas dela? Que tipo de solução e recursos ela busca, né? Um pouco até de preferências, de comportamentos, você vai registrar aqui. E aí tem dois campos abaixo, né, desse mapa de empatia, que são, quais são as necessidades dessa pessoa? Então, na sua entrevista, ela falou pra você que tem uma necessidade de ser reconhecida, tem necessidade de equilibrar a vida pessoal, tem necessidade de cuidar da saúde. Então, o que ela colocou ali como, poxa, os desejos e ambições dela? E, do outro lado, quais são as dores? Porque ela pode ter uma necessidade que já é atendida, então, essa necessidade não necessariamente é uma dor, mas ela pode ter questões ali, tipo assim, poxa, eu não sei como eu tô indo, eu não tenho feedback de desempenho, meu líder não conversa comigo, ele não tem nenhuma reunião com o time, a gente mal consegue encontrá-lo, a gente não consegue falar com ele e tudo mais. Então, isso é uma dor e você vai mapear essas dores. Então, há por quê? Daí, a partir de estudo, desse conhecimento, dessa pesquisa, dessa intimidade que você ganha com a persona, e com esse mapa de empatia, você consegue pensar em soluções. Como que você pode fazer um processo seletivo interno que atenda a essas necessidades e a essas dores? Como que você pode fazer um processo de desenvolvimento de talento dentro da sua empresa, em que você vá atender as dores também da persona, e não só da pessoa de altíssimo potencial, como você endereça, então, uma mensagem, uma comunicação interna, um feedback, pra atender dores daquelas pessoas que não foram identificadas. Então, é a partir daqui que você começa a trabalhar. Como a gente faz geralmente, hoje em dia. Ou, né, há muito tempo lá, desde sempre. Ah, eu tô aqui em RH, eu fiz um benchmarking, eu fiz um treinamento, e as empresas estão fazendo assim, e eu vou fazer assim na minha empresa. E a gente não trata particularidade, momento da nossa empresa, a gente começa a desprezar tudo aquilo que tá num nível mais sutil, não faz a leitura adequada, não leva em consideração, e principalmente, depois que você fizer tudo isso, lembra de outro preceito que eu sempre falo do RH ágil. É construir com as pessoas, pra resolver uma dor da persona, mas construir com a pessoa também, envolvendo a construção. E aí, desenvolver uma solução, um serviço, vai lá e pede feedback, e testa, e pede o feedback pra pessoas reais que demonstram, que são a amostra aqui dessa persona. Então, isso é super importante. Essa é a minha dica pra você. Se eu falo tanto de persona, você ainda não conhecia essa ferramenta, não sabia como fazia, agora, aqui tem o seu primeiro insight, tem livros de design que exploram super a questão da persona, de como a gente pode criar, de como que a gente pode usar ferramentas, pra então, depois, endereçar o nosso trabalho. Em estando no RH, prototipando soluções, né, pra endereçar a dor das pessoas, é fundamental a gente trabalhar com essa ferramenta. Então, hoje, se você quer estar conectado, antenado, e pensando no que um RH do presente e do futuro faz, ele traz ferramentas como essa pra ser cada vez mais assertivo e entregar soluções excelentes pro negócio e pras pessoas.